Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de looks da semana, aquele vídeo que eu mostro uma semana de looks reais. Se tu chegou por aqui agora, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like, que isso me ajuda muito. Hoje, gente, não é segunda-feira, hoje é quarta-feira. Essa semana teve carnaval segunda e terça, e com isso eu não comecei o meu vídeo de looks na segunda-feira, porque eu estou um pouco resfriada e esses dois dias eu acabei ficando meio que de molho, assim. Usando aqueles looks bem simples, bem básicos, só para fazer algumas coisas com meu filho, porque vocês sabem que eu tenho filho pequeno, então, assim, né, a gente que é mãe, a gente não fica doente, não pode ficar doente, não pode, não tem feriado, não tem nada, né, vida que segue. E hoje, quarta-feira, estou um pouco melhor, hoje ele já foi para a escola, a gente teve várias coisas para fazer. E aí, eu coloquei, opa, foca! Essa blusa, eu estava afim, assim, de começar já a semana, não pulei carnaval, não sou muito fã de carnaval, gosto mais do feriado, mas decidi colocar um brilhinho hoje. E essa blusa, gente, ela é toda de lurex. Olha, não sei se vocês conseguem ver, né, dá para ver na câmera. Ela é toda de lurex e ela tem esse decote que eu gosto bastante, bem justinha, eu nunca tinha usado ela. Aí, coloquei ela para jogo mesmo, para home office, porque a vida é assim, né, gente? A gente já tem que botar as coisas para usar. Essa saia, bem antiguinha, gente, eu comprei um pouco tempo antes de eu descobrir que eu estava grávida. Ela é de linho, eu não gosto muito de usar ela, porque o linho, gente, ele tem duas situações. Uma, ele amassa muito fácil e duas, à medida que você vai usando, ela vai trabalhando e vai cedendo. Aí, depois, você tem que lavar para ela voltar à trama do tecido, né, a se moldar de novo. Ambos as peças do look de hoje são de lojas locais aqui da minha cidade, então não tem referência, não tem... É mais para servir de inspiração. O brinco, gente, ele é de uma loja dessas que vende coisas chinesas, assim, xingling, é dessa. E a sapatilha é Renner. Essa sapatilha foi o meu filho que escolheu hoje. Ele... Eu estava me arrumando para sair, levar ele no colégio. Aí, ele botou, falou assim, mamãe, bota esse sapato. Eu atendi ao pedido dele, no fim eu gostei bastante, não achei que ficaria tão legal. E gostei. E esse foi o look dessa quarta-feira, amanhã eu volto com o look de Kinder. Quinta-feira e temos uma bagunça aqui que vocês desconsiderem, olha, tem roupa, tem uma caixa ali de uns cabides que eu comprei para padronizar os cabides de blusas. Então, deixei ali, eu vou gravar vlog para vocês mostrando. Enfim, assunto para outro momento. O look de hoje, gente, hoje está um dia, assim, sem sol, porém muito abafado. E aí, eu estou com essa blusinha aqui, ela é sem costura. Eu amo essa blusinha. Ela é tipo tecido de meia, assim, estilo da Lupus, só que não é da Lupus, é uma marca genérica, vamos dizer assim, né? E muito gostosa, muito gostosa mesmo. Aí, coloquei essa saia bem antiga que faz uma cara que eu não uso ela, não sei porquê. Acho que é porque ela não firma bem a barriga. E eu não me gosto muito nessa região, né? E aí, ela tem esse babado embaixo. Eu parei um pouco de usar a saia longa, porque eu sempre ficava com aquela analogia de que parece cigana, parece muito hippie e tal, que não é nada o meu estilo. Mas, assim, acho que ficou um look mais elegante, né? O que vocês acham? Combinei com o meu tamanco velho de guerra branco. E a minha bolsa também, que sempre aparece por aqui. Quando eu saio de bolsa, geralmente com ela que eu estou, porque é mais prática, cabe tudo. Cabe coisas de Bernardo, cabe coisa minha. Enfim, e esse foi o look dessa quinta-feira. De acessório, estou só com um colarzinho bem fininho, um pontinho de luz, um brinco e poucos anéis. Porque muito calor, não gosto de usar nada, gosto de prender cabelo e sair assim. E esse foi o look dessa quinta-feira. O que vocês acharam? Volto amanhã com o look de sexta. Sexta-feira, e hoje eu fui num combo, assim, a prova de erros. Estava sem saber o que vestir. E aí, resolvi colocar esse short preto, que é um coringa do meu guarda-roupa. É uma das peças que eu realmente mais uso. Ele é da Renner, eu comprei ano passado. Não sei se ainda tem disponível. Eu não gosto muito desse bolso aqui dele. Mas a modelagem dele, eu acho perfeita. Ele tem um comprimento ótimo. E ele fica ótimo, gente. Olha só como é que ele é. Estou meio gordinha, tá, gente? Não, repara. Aí, estou com essa blusinha aqui de um ombro só, que ela é tricôzinho, verde lima. Na imagem está parecendo que ela é bem amarela, mas na realidade ela é verde lima, né? E ela é de uma loja local. Aí, coloquei acessórios dourados para complementar o meu cabelinho preso, gente. Porque está muito calor. E eu não estou aguentando mais o meu cabelo. Amanhã eu vou cortar, teremos novidades por aí. E nos pés, essa sandalinha de tiras finas. Que ela é uma gracinha, olha. Ela tem tiras verde lima e rosa. Aqui temos uma gata entrometida. E esse foi o lookinho desta sexta-feira. Hoje foi só levar o filho para o colégio. Passei a tarde arrumando o meu closet. E agora eu vou no aniversário do meu sobrinho mais velho. E é isso. Look de sexta. Amanhã eu volto com o look de sábado. Quem é essa pessoa? Sábado, gente, como vocês podem perceber, fui cortar o cabelo. E dei, cortei bem curtinho. Agora eu sou uma pessoa de cabelos curtos. Eu já fazia tempo que eu estava querendo cortar, assim, mais curto. Mas estava, assim, sempre adiando e postergando essa fase. E eu não estava me encontrando mais com aquele cabelo, gente. Então, hoje de manhã eu acordei. Estava tendo um dia lá no salão que eu vou. Que ganhava uma hidratação. Que fosse cortar o cabelo, um corte e tal. Fui participante da promoção e voltei para a casa de cabelo cortado. Estou bem feliz, gostei bastante. Meu marido, ele é daquele que gosta de cabelo comprido, né? Mas ele aceita. Não liga muito. E aí, gente? Hoje eu coloquei esse vestido. Foi tão calor, gente, hoje. E o horário no salão era de manhã, mais cedinho, assim. Então, eu acordei e coloquei esse vestido. Na filmagem, parece que ele é vermelho. Mas, na realidade, ele é bem pink, gente. Ai, que pena que eu não vou conseguir mostrar a cor fiel para vocês. Não sei o que eu posso fazer. Será que eu tenho que trocar essa lâmpada, eu acho. E aí, eu estou usando essa bolsinha da Zara. Porque eu acho ela um charme. Que ela parece um cestinho, né? E um tamanquinho rosa. Bem básico, é bem simples. Porque hoje, com o calor que está, não tinha a menor condição da gente investir em muita coisa, muita roupa, porque estava muito quente mesmo. E, gente, só para mostrar o look e o cabelinho novo. Ai, estou bem feliz. Gostei bastante desse cabelo, gente. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo, que agora vocês vão me ver de cabelo curto. É isso. Um beijo. E eu volto também com o look de domingo. Domingo. Último look dessa semana. E estou amando meu cabelo novo. Gente, ele está aqui. Amassou um pouco, deu para entender. Quero ver como é que ele vai ficar natural. Mas, a princípio, estou amando. Coloquei essa Muscle Cheap Terracota. Que eu gosto bastante. Ela é de uma loja local aqui. Não tem marca. Esse chartinho da Seio da Zara. Bem fresquinho, bem confortável. Que eu gosto bastante. Ele tem bolsinho. Ele é meio godê. E, dos pés, uma rasteirinha da Carmen Stephens. Que, ou Stephens. Eu não sei ao certo como é que pronuncia, gente. Uma moça me corrigiu aqui. Eu não sei como é que é. E, que ela é bem antiguinha. Nem tem mais para vender. E esse foi o lookinho desse domingo. Encerrando a nossa semana de looks reais. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo dessa semana. Do vídeo de hoje, né? E, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de clicar em gostei. E deixar o teu like aqui embaixo. Clicar em gostei é a mesma coisa que deixar o like, né, gente? Enfim, se inscrever no canal. Comentar. Que eu vou adorar conversar com vocês por aqui. Um beijo grande. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.